Visão Cristiane. Passa a visão. Não, Cristiane. Tá me ouvindo aí? Manda lá, fala que eu mandei um beijo. Demorou. Chama ela na cala, ela joga Free Fire? Joga, joga, joga. Chama ela aí, chama ela aí. Demorou. Demorou. Tô trocando de roupa. Olha o tênis bonitinho que eu coloco, rapaziada. Ó, esse vermelhinho ficou maneiro. Chineleira? Chineleira, chat. Qual que eu coloco? Já que vocês não gostaram do branco. Deixa eu chamar aquele cara pra eu xingar ele. Ah, ele tá interativo. Ele não gosta que chame ele. E o desumilde, sou eu. Ele bota pra não aceitar convite de estranhos e eu que sou desumilde. O Play Davi. Ah, não, não é o Play Davi. É o rei delas que tava me xingando. Ou era o Play Davi? Calma aí, calma aí. Deixa eu falar com ele. Tá. Ela não tá atendendo, não? Não, acasquei. E aí, calma, tá a boca aí, mano. Ô, Cristiane, eu não queria te desanimar não, irmão. Mas quando a mulher não atende geralmente é porque... Atendeu, atendeu, atendeu. Tá ouvindo? Bê. Eu tô com o Pedro aqui. Entra na live, por favor. Entra aí lá no Free Fire pra não tirar um print. Entra no Free Fire pra não tirar um print. Tá adiante. Vai lá, vai lá. Ela tá entrando, tá entrando. Beleza, beleza, mano. Perfeito. Não, mano. Eu sou meu sonho de cair contigo, mano. Tu tava tentando meter lá? Não, a primeira vez que eu tento. Ih, consegue de primeira? Tá fácil assim? Por isso que o Fiel consegue toda hora, aquele moleque chato, mano. Aí, mano. É, metela pra cair junto com o Fiel. Aí, quando nós cair tudo junto, você começa a xingar muito ele, velho. Você joga nosso. Vai jogar nosso comigo, não vai? Vamos. Eu vou deixar tu na lista aí. Cadê o no Bruno do nariz do cano? Mano, eu acho que ele abriu live esse pá, velho. Olha aí, ó. Tem a namorada dele. Beleza, beleza. Eu tô na ela também aí. Oi, Eduarda. Como que você tá? Calma, Eduarda. Não se assuste. Eu sei que minha beleza, ela é inigualável. Eu sou o ser mais incrível do universo. E eu sou muito capudinho. Olha só. Eu estou web solteiro. E eu gosto... Qual foi, Cristiano? Cara, a gente pode fazer uma parada muito bem bolada, mano. Você já ouviu falar nas três espinhas demais? Não, não. Você nunca assistiu esse desenho? Não. Caralho, mano. Já assisti, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu nunca assisti as três espinhas demais. Eduarda, liga a calma. Eu quero ouvir sua voz. Liga a calma aí, moço. Moço, não. Tá bom. Nossa, nossa. Nossa. Duda. Não fica com vergonha, bebê. O Cristian, o Cristian, ele é meu amigo. É, sou amigo dele há muito tempo. Ele é meu amigo há mó tempão, tipo. Ele é mó de boa. Pode ligar a calma, fica tranquila. É, tá ocupada. Ô, Cristian, queria te desanimar, não, irmão. Mas ela não estava atendendo a sua ligação. Tá ligado? Ela não quer ligar a calma. Aí, mano. É tua namorada, não é minha. Mas pode ser nosso. Oxe, rapaz. Que isso? Web Trisal? Aí a gente vai ter que carregar o carregador numa extensão, né, velho? Porque... Extensão. Perfeito. Oi. Foi inteiro do SKS, cara. Desde o SKS? Uhum. Mas eu nem fazia live naquela época. Hum, te acompanhar pelos vídeos, pô. Ah, demorou. Vou mandar um convite pra vocês aí. Eu já mandei pra tu, né? Fala pra Duda me aceitar pra gente jogar em off depois. Ih, no off nós vamos jogar mesmo. Vamos, vamos. Promete? Prometo, prometo. Quando eu tiver um tempinho assim, porque hoje é meu aniversário, né? Tem que dar aquela comemorada. Vai, vai, vai. Pede pra deixar o like aí, mano. Eu vou contar até 3. No 3, deixa o like aí, galera. 1, 2, 3. Bora bater 100 milhões de likes no YouTube. Caralho, amassou. Não, vocês ouviram o rapaz aqui, né? Vocês ouviram o amigo da minha namorada. Deixa o like. Vamos bater 18k de like aí, chat. Se a Duda pediu o like, todo mundo deixa, mano. Fala, 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 Duda. Fala, Duda. Perfeito, eu vi aí. Foi um moço. Não, ninguém tá na equipe aqui. É, é normal. Só que ele ser amigo depois que a gente tem alguma coisa mais alta. Mas é isso, mano. Eu vou... Bora startar uma aí? Vocês vão querer jogar ou eu vou puxar uma coletória? Demorou, eu vou jogar uma com vocês. Aí depois eu puxo a coletória, então. Eu vou dar uma mutada aqui por causa da live. Duda, sinta-se em casa, bebê. Não precisa ficar tímida. Caramba, meu celular tá travando muito. Que isso? Chat, vocês têm que entender, velho, que mulher solteira é muita competitividade. Mulher casada, você compete com um só, entendeu? Por isso que é sempre bom você dar em cima de mulher casada. Solteira é difícil, velho. Como não fica nervosa na presença desse garanhão? Garanhão. Me tela não, Duda. Eu tô ficando nervoso. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Eu tô nervoso. Quem viu? Ai, meu Deus. Onde tem um cara? Gastei uma fogueira. Ai, eu odeio quando eu gasto fogueira desse jeito. Boa. Caraca, chat. Se eu falar com vocês, eles vão ouvir, mano. O Duda tá duro, hein? Olha o cara aqui que tá duro. Ai, duro. Olha o senhor pro. Vai, o senhor pro. Eita, senhor pro. Olha o farpudo, filho. Rapaziada, o Christian liberou o Trisal, mano. Somos um Web Trisal agora. Agora eu não estou mais Web solteiro. Eu estou Web Trisando. Oi, tá falando do Trisal lá na frente. Eu nunca vi alguém ser feliz por ser corno, mano. Pô, que divertido, né, cara? Cara, mó gente boa, mano. Eu vou chorar. Puxa. Puxa, eu sou o truco do porno. Puxa, eu sou o truco. Entreguei a rapadura, velho. Eu fui fazer o pulinho do... Caralho, o Christian desceu boladão, menino. Eu fui fazer o pulinho do jamaicano, mas eu tava sem gelo. Deus aí, bicho. Não, calma aí, chat. Eu não... Ó, vou prestar atenção no jogo. Não vou ler mais o chat, porque senão a Duda não vai me querer desse jeito. Ah, mas papo reto agora, vocês estão namorando... Vocês se conhecem pessoalmente ou é o Web? Passa a visão aí, ô, Cristiane. Pessoalmente, pessoalmente. Nós namoramos em meses, né? Ah, coisa boa, mano. Coisa boa. Namorar pessoalmente é aquela crocância. Então vocês estão Web solteiros, igual eu, né? Eu namoro pessoalmente também, mas eu tô Web solteiro, irmão. Tem que ter... Tem que preencher cada vaga da vida. Ah, cara do... Ai... Boa, Freitas, tá na tua costa lá, gente. Tá na costa dele. Dá-me a sala, Freitas. Seu carro. Freitas. Tem uma aqui na casa de madeira. Cada vez. Caraca, eu não vi esse cara. Derrubei dois. Cadê o... Ô... É o senhor. Ô, senhor, pró. Ô, faz a boa aí, meu parceiro. Desce lá, irmão. Caraca, aí é pizza. Não, vai perder, menino. Mas você caiu comigo porque você tentou telar, ô, Cristiane? Ou porque... Ou foi por coincidência? Caraca, mano. Eu só fiz uma aqui. Tentou telar, mas... Eu achei que você tinha caído por coincidência. Peguei a visão, né? Não, não. É a primeira vez que tentando telar. Eu acho que você é melhor do que o Bruno Auge no meu país. Caralho, mano. Calma aí. Mano, eu tô só morrendo, velho. O cara me deu capa de preços em mira, velho. Azar da peste. Esse cara tá me farpando aqui, ó. Vou jogar com ele de novo. Eu tô nervoso, velho. Salva, cara. Salva. Ah, esse maluco é desfumido. Caiu. Caiu lá embaixo. Vou, vou, vou. Ele caiu lá embaixo, chat. Cadê ele? Moleque, vocês vão tomar um engolidão aí, menino. Tome. Relaxa, time. Deixei eles fazerem três rounds pra fazer o entretenimento aqui. Agora eu vou jogar, beleza? Oi. Por quê? Morre não, gás. Se tu morrer, tua mulher vai ficar solteira. Aí o pai vai tá na pista. Aí eu deixo por tua conta. Oxi. Não, pô. Imagina aí, eu sou do marido. Eu vou conhecer o pé, porque lá é de São Paulo. Esse é o meu único giro, chat. Não, tem confusão, não. Eu deixo. Um tiro, um tiro. Pega esse daí grandão. Vem, senhor. Vou guardar a base lá, ó. Vou pegar. Oxi, eu achei que era ele que tava meado aí. Caralho, velho. Que isso? O cara não morre. Mano, eu tô dando bala em todo mundo, velho. Dei muito tiro. Dei muito capa nessa partida aqui. Boa. Cara, é mais gente boa, né, rapaziada? Eu tô tremendo aqui. Eu tô sabando. Mas quebra a frente. Minhas pernas também já tão verdinhas aqui. Só de tremer. Boa. Boa, Cristiane. Mano, 3x2, hein, time? Vamos lá. Ó, louco, doido. Tá com gelo, senhor. Caralho, que porradão, mano. Esse moleque é muito bom, rapaziada. Boa, meu amor. Ah, que fofinho. Vocês viram ele falando? Boa, meu amor. Vamos gerar esse cara, senhor. Chama na Pladu. Chama na Pladu. Só peito. Tem cara aqui, depois. Pode, vem. Tem cara aqui, depois. Nessa daí. Isso, isso, isso. Nessa daí. Massinho. Obrigado, galera. Obrigado. Realmente, eu estou dando o meu melhor na minha pior fase. Pô, 3x3, velho. A gente tem muito dinheiro. Vou comprar tudo que eu tenho direito. Não, quando o meu maior já tá arredicado. Já posso morrer em paz. Não, morre não, menino. Puxa, rua. Não, não tem que morrer, não. Não. Não, não tem que morrer. Não é justo. Desculpa, Feito. Eu não vou. Ai, é mais esse. Será? Tem que parar a base. Sim, sim. Não dá a base. Jogar assim. Caralho, perdemos. Vamos jogar de novo, velho. A gente tem que ganhar. Nós temos que mostrar o nosso poder, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.